Olá, pessoal! Esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é ligação iônica. Fala, pessoal! Bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E nós vamos falar agora de ligações químicas, começando as ligações químicas pela ligação iônica. Muito bem, para que os elementos químicos fazem ligação química? Bom, os elementos químicos fazem ligação química para adquirir estabilidade eletrônica. Muito bem, quais são os elementos químicos mais estáveis da tabela periódica? Os elementos químicos mais estáveis da tabela periódica são os gases nobres, certo? Então, os elementos químicos vão tender ou a ganhar elétron ou a perder elétron para adquirir a estabilidade parecida com a de um gás nobre. Então, consequentemente, eles vão fazer ligação química, certo? O primeiro tipo de ligação química que a gente vai estudar é a ligação iônica. Vamos entender? A ligação iônica é o tipo de ligação química que ocorre entre elementos cuja diferença de eletronegatividade é maior ou igual a 1,7. Ih, bem, entendi nada. Te explica bem devagar. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química. Quanto maior for essa tendência que o átomo tiver de atrair elétrons para si em uma ligação química, maior será a eletronegatividade dele. Muito bem. Se o elemento químico gosta de elétrons, ele tenderá a puxar esses elétrons para ele. Logo, ele será eletronegativo, certo? Muito bem. Qual é o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica? É o flúor. Isso é de fundamental importância que você saiba. Enem não dá tabela periódica. Primeiramente, eu vou fazer um cálculo aqui para você entender por que o composto faz ligação iônica. Lembrando que lá no Enem ele não vai te dar esses valores. Você vai precisar saber quando o composto realmente faz ligação iônica. Mas o ti vai fazer você entender isso direitinho, colocando tudo no seu lugar, ok? Então, primeiramente, quando a tabela periódica fornecida no vestibular, o que você vai fazer? No nosso caso aqui, a gente está mais preocupado com o Enem. Mas se o vestibular te fornecer a tabela periódica, ele vai te fornecer um valorzinho no canto superior direito, que é a eletronegatividade do elemento. Quando a gente faz a diferença de eletronegatividade entre um elemento químico e outro, ou seja, sempre pegando maior e subtraindo do menor, sem precisar multiplicar pela quantidade de átomos. Ih, bim, muita coisa. Vamos devagarinho. Se a diferença de eletronegatividade for maior ou igual a 1,7, o composto é dito iônico. Vamos lá, como é que funciona isso? Por exemplo, olha aqui. Quais dos compostos a seguir são iônicos? O NaCl. A eletronegatividade, ninguém precisa decorar isso, hein? Eu só sei de alguns, por exemplo. Qual a eletronegatividade do sódio? A eletronegatividade do sódio é 0,9. Qual a eletronegatividade do cloro? É 3. Então, vou pegar sempre o maior menos o menor. Aqui, o maior é 3. O menor é 0,9. Logo, essa diferença vai ser igual a 2,1. Logo, se deu 2,1, 2,1 não é maior do que 1,7? Sim, então, consequentemente, o NaCl é um composto iônico. E o Kf? Qual é a eletronegatividade do flúor, que é a maior de todos os elementos da tabela periódica? 4. Qual é a eletronegatividade do potássio? 0,8. Então, vai ficar 4, que é o maior, certo? Menos o quê? Menos 0,8, que vai ser igual a 3,2. Então, 3,2 é maior do que 1,7, com caráter iônico, inclusive, maior do que o Niacl, porque essa diferença é maior, certo? Então, o Kf é um composto iônico. No caso do CaCl2, que é o cloreto de cálcio, como é que a gente faz essa diferença? Vamos lá. O cloro tem eletronegatividade 3, e o cálcio tem eletronegatividade, o tio não pôs aqui a eletronegatividade do cálcio, mas é 1, certo? Então, o cálcio tem eletronegatividade 1. Então, como é que vai ser essa diferença de eletronegatividade? Vai ser o cloro, que é 3. Veja que eu tenho dois cloros, mas você não multiplica. É só a diferença entre um e outro, tudo bem? 3 menos o cálcio, que vai ser igual a 1, que vai ser igual a quanto? A 2. Então, consequentemente, o composto também é iônico. Por que, Binho? Porque a diferença foi maior do que 1,7. No caso da água, qual é a eletronegatividade do oxigênio? É 3,5. E a do hidrogênio? É 2,1. Então, vai ficar 3,5 do oxigênio, menos 2,1 do hidrogênio. Isso vai ser igual a 1,4. E 1,4 é maior do que 1,7 ou igual? Não. Então, a água não é um composto iônico, certo? E no caso do gás carbônico, o oxigênio tem eletronegatividade 3,5, lembra que você não multiplica, menos o carbono, que tem eletronegatividade 2,5. 2,5. Essa diferença deu 1. Então, consequentemente, isso daqui é menor do que 1,7. Então, o CO2 também não é um composto iônico. Mas lembra que o tio disse um pouquinho antes, assim, a tabela periódica não é fornecida na prova do Enem. Binho, como é que eu vou saber esses valores de eletronegatividade? Ele vai me fornecer? Você precisa lembrar do seguinte. Geralmente, os compostos iônicos são formados pela ligação entre um metal e um não metal. Ou seja, a ligação metal mais ametal, geralmente, é iônica. Existe ligação entre metal com ametal, que é a diferença menor do que 1,7. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas como o Enem não fornece tabela periódica, basta a gente saber que a ligação entre metal e ametal que a gente fornecer lá será iônica. A gente só tem que tomar cuidado com o HF. Por quê? Você pode ver que o HF não é metal com ametal, como o tio acabou de falar. É um ametal, que é o flúor, com o hidrogênio, que a gente não classifica. Então, a eletronegatividade do flúor é 4, certo? A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. E 4 menos 2,1 dá 1,9. E esse composto, teoricamente, ele seria iônico, porque ele tem diferença de eletronegatividade maior do que 1,7. Mas ele não é iônico. Ele não é iônico. Ele não tem característica iônica. Então, ele é uma exceção. Tudo bem? Então, guarda só essa exceção aí, que é o HF. Tem diferença de eletronegatividade maior do que 1,7, porém, ele não é um composto iônico. Certo? Então, mais uma vez, a gente precisa lembrar para a prova do Enem que o composto iônico, ele vai ter ligação entre um metal e um ametal. Bom, o que é de importante a gente entender também, que a ligação iônica vai ocorrer o quê? Transferência de elétrons. E o que significa isso? Um átomo vai doar elétron e o outro vai receber esse elétron doado. Tudo bem? Um átomo doa, perde elétron, e o outro recebe esse elétron doado. Tudo bem? Então, quem perde elétrons, vira o quê? Vira um cátion. Você lembra disso? Quem perde elétrons... Lembra que elétron é negativo. Então, quanto mais elétron eu perco, mais positivo eu fico. Porque se elétron é negativo, eu estou perdendo elétron, vou ficar positivo. Logo, se elétron é negativo e eu estou ganhando elétron, eu vou ficando cada vez mais negativo. Certo? Mais uma vez, elétron é negativo. Quanto mais elétron eu ganho, mais negativo eu fico. Logo, quanto mais elétron eu perco, aí tem que ser o contrário. Mais positivo eu fico. Eu tenho certeza que você entendeu, Capadócio. Vamos com o tio? Olha aqui, na ligação iônica, ocorrerá a transferência de elétrons, como o tio disse. Ou seja, um átomo doa elétron e o outro átomo recebe o elétron doado. Muito bem. Lembra que eu disse que os elementos químicos de maior estabilidade da tabela periódica são os gases nobres? Uma vez que são os gases nobres. Os gases nobres têm quantos elétrons na camada de valência? Com exceção, o elemento químico hélio. Oito elétrons da camada de valência. Portanto, a estabilidade vem através da regra do octeto, para que o elemento químico esteja com a mesma estabilidade de um gás nobre, oito elétrons na sua camada de valência. Então, vamos observar os elementos sódio e cloro. Vamos ver como é que acontece essa ligação iônica. Olha aqui, o sódio tem distribuição eletrônica, vamos lá, de Paulin 1s2, não é isso? 2s2, 2p6, 3s1, olha, conta contigo, 2, 4, 10, 11, certo? E aí, o que a gente pode dizer? O número 1 é a camada K dele. Está vendo aqui? Tem dois elétrons. O número 2 é a camada L dele. O que tem o número 2 aqui? Aqui, o 2s2 e o 2p6. Então, 6 com 2, 8. E o que tem o número 3 aqui? É só o 3s1. Logo, a camada M dele tem, que é a última, um elétron, certo? E no caso do cloro, como é que fica a distribuição eletrônica do elemento químico cloro? Vai ficar, olha para cá, 1s2. 2s2, depois 2s2, depois 2p6, depois 3s2, depois 3p5. Olha, 2, 4, 10, 12, 12 com 5, 17, certo? Então, olha para cá, no caso, a camada K, que é o número 1, tem dois elétrons, certo? A camada L aqui é o número 2, que é o 2s2 e o 2p6. 6 com 2, 8 elétrons. Camada M é o 5 com 2 aqui dá 7, que é o que tem o número 3, certo? O número 3 é a camada M. Então, 5 com 2, 7. Então, para obedecer a regra do octeto, o elemento químico, olha o elemento químico sódico para ele obedecer a regra do octeto. Ou ele ganharia 7 elétrons, que ele ficaria com 8, ou perderia esse. Se ele perder esse, ele fica com 8 na última, certo? Se isso aqui for embora. E no caso do cloro, ou ele ganha 1, ou ele perde 7, certo? O que é a fome com a vontade de comer aqui, Capadócio? Fala para mim. Concorda que é mais fácil o sódio perder esse elétron para ficar com 8? E concorda que é mais fácil o cloro ganhar 1 elétron para ficar com 8 do que ele perder esses 7? Então, a gente vai escrever aqui, olha. Para obedecer a regra do octeto, o elemento químico sódico, perde, certo? Perde 1 elétron. E o elemento químico cloro, ele ganha, não é isso? Ganha 1 elétron. Então, vamos ver como é que fica a ligação? A ligação a gente vai representar assim, preste atenção. O sódio, ENA, está na família 1A, a gente vai representar só os elétrons da camada de valência, tudo bem? Uma bolinha. Bom, e o cloro? O cloro está na família 7A, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, 7 elétrons na camada de valência, por quê? Porque ele está na família 7A. Então, o que acontece? O sódio vai e doa esse elétron para o cloro. A gente só precisa saber que quem está doando elétron fica com o octeto completo, tudo bem? Porque como só está aparecendo os elétrons da camada de valência, olha aqui o que acontece quando o sódio perde o elétron dele. Ele fica com 8 elétrons da camada de valência. E o cloro? Aqui o cloro já é evidente, ele já tinha 7. Quando ele ganha esse elétron do sódio, ele passou a ficar com 8. Ou seja, quando o cloro ganha esse elétron do sódio, ele também fica com 8. Logo, eu formo o íon Na⁺, certo? E o íon Cl⁻, por isso ligação iônica, ok? Logo, qual é a fórmula química do composto formado? Eu usei o Na e eu usei o Cl. Eu usei o Na e eu usei o Cl. Logo, a fórmula química do composto formado é NaCl. Essa fórmula das bolinhas aqui, a gente vai chamar de fórmula, aqui ó, fórmula de Lewis. Fórmula de Lewis, que é a fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. E essa daqui, a gente vai chamar de fórmula química, ou íon fórmula, certo? Fórmula química. Muito bem. E esses são os íons formados na ligação química. Então, vamos para mais exemplos. No caso da ligação entre o átomo de cálcio e o átomo de cloro, como é que vai ficar? O cálcio, ele está na família 2A. Se ele está na família 2A, então, duas bolinhas. E o cloro? O cloro está na família 7A. Se está na família 7A, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que acaba acontecendo? O cálcio doa esse elétron para o cloro. O cloro já completa. Eita! O cloro completou. Mas o cálcio precisa perder aquele elétron dele ali, para ele também adquirir a sua estabilidade. Ou seja, para que ele também tenha 8 elétrons na camada de valência. Logo, ele chama outro amiguinho. Chama um amiguinho seu, cloro. Aí o cloro está. Aí chama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o cálcio doa esse último elétron, então, para o cloro. Muito bem. Cada cálcio perdeu quantos elétrons? Só tem um cálcio perdendo 2 elétrons. Então, cálcio mais 2, certo? Ou 2 mais. Pode botar o número na frente, se você quiser. E cada cloro ganhou quantos elétrons? Você concorda que cada cloro ganhou 1? Então, você está formando 2 íons, Cn menos 1, certo? Essa aqui é a fórmula eletrônica. Essa aqui é a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis. E a fórmula química do composto formado vai ser o quê? Eu tenho 1 cálcio e 2 cloros, CaCl2, certo? No caso do alumínio e do oxigênio, o alumínio está na família 3A. Se ele está na família 3A, olha, o alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque está na família 6A. Então, o que a gente vai fazer? O alumínio vai doar o elétron aqui, ó, 6, 7, 8. Lembrando que todos esses elementos fazem ligação iônica. Por quê? Porque é metal com a metal, metal com a metal, metal com a metal. Ou, você pode fazer a diferença de eletronegatividade deles, que você vai achar essa diferença maior ou igual a 1,7. Então, vamos lá. O alumínio doou esses 2 elétrons para o oxigênio, o oxigênio ficou com 8. Uma vez que ele ficou com 8, ele já está completo. Concorda? Ih, ficou faltando um alumínio desse elétronzinho aqui. Então, o que ele faz? Pede para o oxigênio chamar um amiguinho. Então, vem outro oxigênio, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui, ó. 7, certo? Eita! Veja bem, uma vez que eu doei esse elétron, o alumínio já completou o seu octeto, ou seja, já adquiriu estabilidade. Mas o oxigênio ficou faltando. Então, o que ele vai fazer? Chama outro amiguinho, chama outro alumínio, ó. O alumínio tem 3. Tem que colocar a quantidade certinha. O alumínio está na 3A, tem que ter 3 elétrons na camada de valência. Tem que botar os 3. Então, o que acontece aqui? O alumínio doa esse elétron e completa aquele oxigênio. Mas, o que acaba acontecendo? O oxigênio aqui, ó. Vou ter que chamar um outro oxigênio para completar o alumínio, que também está deficiente aqui agora. Ele precisa dar esses elétrons, concorda? Para adquirir estabilidade. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é nem deficiente. Ele está precisando doar esses dois elétrons. Então, aqui, ó. 6, 7, 8. Agora bateu certinho. Cada alumínio perdeu quantos elétrons? Cada alumínio perdeu 3 elétrons. Então, o alumínio é mais 3. Você tem 2 íons alumínio mais 3. Mas, cada oxigênio ganhou quantos elétrons? Cada oxigênio ganhou 2 elétrons. Então, você tem 3 oxigênio menos 2. Certo? Essa daqui é a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica, certo? A fórmula eletrônica é a fórmula de Lewis. Muito bem. E a fórmula química do composto. Vamos botar aqui fórmula química, certo? A fórmula química do composto é... Eu tenho 2 alumínios e 3 oxigênios. Então, a fórmula química do composto será a L2O3. Eu vou até apagar o de cima para ficar igualzinho. Tá? No verde vai ficar, então, aqui CaCl2 na fórmula química. Muito bem. E quando for, por exemplo, entre o bário e o nitrogênio? O bário, bário, BA, está na família 2A. 1, 2 elétrons. E o nitrogênio? O nitrogênio está na família 5A. Se o nitrogênio está na família 5A, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o que acaba acontecendo? 5. O bário doa aqui, ó. 6, 7... Ih, não completou, não. Vai ter que chamar um bário, concorda? E aí, o que acontece? Vem aqui. Outro bário. 1, 2. Aqui, ó. Aí, completou o N. Eita, mas está faltando do A aquele do bário ali, concorda? Então, eu vou precisar chamar outro nitrogênio. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Porque o nitrogênio está na 5A. Então, o que eu faço aqui, ó. 6. Opa, vou precisar de outro bário. 6. E aí, fica o quê? 7. 8. Ok. Quantos bários? Melhor, cada bário perdeu quantos elétrons? O bário perdeu 2 elétrons. Então, eu tenho 3 bários perdendo 2 elétrons. Então, é 3 de BA, 2 mais ou mais 2, certo? Mais o quê? Cada nitrogênio ganhou quantos elétrons? 3. Então, aqui, ó. 3, não é isso? 2 de N menos 3, ou 3 menos. Esses são os íons. Essa daqui é a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis. Logo, a fórmula química do composto é BA3N2. Está aqui a fórmula química. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um estalo aqui, a gente vai ter um outro quadro para continuar falando sobre as propriedades dos compostos iônicos. Beleza? Vamos lá. Pronto! Então, olha só. Ainda com a definição de ligação iônica aqui, o que a gente precisa saber em relação aos compostos iônicos, relativa às suas propriedades. Olha aqui, ó. Propriedades. Quais são as propriedades dos compostos iônicos? Isso é importante para caramba. Muito importante. Os compostos iônicos são, vamos lá, sólidos. Todos são sólidos à temperatura ambiente. São sólidos. E eu vou dizer mais. Além deles serem sólidos, são sólidos de alto ponto de fusão. O que é que é fusão mesmo, indivíduo? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Para você ter uma ideia, entre o sal de cozinha, que é um composto iônico, salzinho, que a gente usa, e o açúcar, que é a sacarose, que a gente usa também em casa, que não é iônico, A sacarose tem um ponto de fusão por volta de 185, 186 graus. Enquanto o salzinho de cozinha tem um ponto de fusão de 801 graus. É uma diferença muito absurda, concorda? Entre 186 graus e 801 graus. Muito bem. Os compostos iônicos são sólidos, e além de serem sólidos, possuem um ponto de fusão muito alto, certo? Eles não são capazes de conduzir corrente elétrica no estado sólido. Estado sólido, não. Mas se você derreter, ou seja, fundir o composto iônico, ou colocar ele misturado em água, ou seja, dissolvido em água, em solução à coisa, ele é capaz de conduzir a corrente. Então, olha aqui, não, não conduz, não conduz corrente elétrica no estado, no estado sólido, no estado sólido. Quando mais, 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 conduz, conduz corrente elétrica, conduz corrente elétrica quando líquido ou dissolvido. Então, dissolvido em água, ou seja, quando ele está em solução à coisa. Solução à coisa. Então, clássico exercício, considere duas soluções à coisa. A primeira, uma solução à coisa de CaCl2. Muito bem, o cálcio é um metal, o cloro é um ametal, e a ligação entre um metal e um ametal é iônica, certo? É iônica. Enquanto o açúcar, você não tem metal com ametal, por quê? Porque o carbono é ametal, o hidrogênio é hidrogênio, e o oxigênio é um ametal. Então, a gente pode dizer que esse é um composto não iônico. Então, uma vez que ele não é um composto iônico, ele não vai ser capaz de conduzir corrente elétrica, nem sólido, nem derretido e nem dissolvido em água. Mas um composto iônico, se ele estiver dissolvido em água, ou se ele estiver derretido, ou se ele estiver líquido, ele será capaz de conduzir a corrente, certo? Então, vamos lá. Qual das duas soluções irá conduzir corrente elétrica? Por quê? Como a solução de açúcar, olha aqui, o composto CaCl2, como a gente falou ali, o cálcio é um metal, não é isso? O cloro é um ametal. Então, mais uma vez, escrevendo o que eu já coloquei aqui, a ligação é iônica. E se é a ligação iônica, vai formar íons que vão conduzir a corrente elétrica em solução aquosa ou quando estão no estado líquido, derretido, certo? Enquanto o C12H22O11, que é a sacarose, ela não é iônica. Então, é não iônica. Por que bem ela não é iônica? Porque ela não é metal com a metal. Eu não tenho nenhum elemento aqui que eu faça a diferença de eletronegatividade que seja maior ou igual a 1,7. Então, ela é não iônica. Então, não forma íons. Não forma íons. Logo, não conduz. Não conduz corrente. Logo, será capaz de conduzir a corrente elétrica no circuito, não é isso? Aqui, do circuito, vai ser o quê? Vai ser o CaCl2. Muito bem. Considere que o composto formado pelos elementos XY, sendo X, possui 12 nêutrons e número de massa igual a 24. Muito bem. X aqui, ó. O que a gente precisa lembrar lá da tomística? A é igual a Z mais N, certo? A é igual a Z mais N. Qual é o número de massa dele? 24. Então, a gente coloca aqui, ó. 24 é igual a Z, que eu não sei, mais o número de nêutrons dele. Quantos nêutrons ele tem? 12. Então, 12. Então, Z é igual a 12. Eu preciso ir lá na tabela periódica ver quem tem número atômico 12. Quem tem número atômico 12 é o magnésio, é o Mg. E ele está na família 2A. Muito bem. E no caso do Y? Y possui um elétron a menos que a molécula de água. Quantos elétrons tem a molécula de água? Olha aqui, ó. O oxigênio, o número atômico é 8. Eu tenho que ir na tabela, ou então na prova do Enem, ele vai te fornecer esse número atômico, que é 8. E o hidrogênio tem número atômico 1. Então, vamos lá. Se o oxigênio tem número atômico 8, quer dizer que ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Concorda? E se o hidrogênio tem número atômico 1, quer dizer que ele tem 1 próton e 1 elétron. Logo, quantos elétrons tem o oxigênio? 8, né? Uma vez que ele tem 8 prótons. 8 prótons, 8 elétrons. E o hidrogênio? Se tem 1 próton e 1 elétron, eu tenho 2 hidrogênios, então ao todo são 2 elétrons. Então, 8 com 2, 10 elétrons. Se ele tem 1 elétron a menos que a molécula de H2O, então quer dizer que o Y tem 9 elétrons. 1 elétron a menos, certo? 9 elétrons. E quem é que na tabela periódica tem 9 elétrons? É quem tem 9 prótons. E quem tem 9 prótons na tabela periódica? É o flúor. Então, o Y é o elemento flúor. Está na família 7A. Então, vamos fazer a ligação entre eles? Como é que vai ficar? O magnésio. Vamos lá. O magnésio. O magnésio é Mg. Está na família 2A, duas bolinhas. E o flúor? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque está na família 7A. Então, o que vai acontecer? 7 recebe isso aqui, 8. Completou? Completou. E o que vai acontecer? Ele vai precisar receber, então, outro flúor, o magnésio. Por quê? Porque está faltando um elétron, o magnésio do A ali. Então, a gente vai pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o que a gente faz? A gente doa aquele elétron ali, 8. Muito bem. Aquela é a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis. Logo, qual é a fórmula química do composto formado? Eu usei um magnésio. Eu usei dois flúor. Então, MgF2. Muito bem. Está aí a resposta. Esse composto conduz corrente elétrica no estado sólido e no estado líquido. Muito bem. Esse composto é um composto iônico. Por que eu fiz ligação iônica nele ali? Porque o magnésio é um metal. E o flúor é um ametal. Ainda, se eu quisesse colocar por eletronegatividade, a eletronegatividade do flúor é 4. E a do magnésio é 1,2. Ninguém precisa decorar esses valores. 4 menos 1,2 vai dar 2,8, que é maior do que 1,7. Logo, o composto é iônico. E os compostos iônicos aqui? São todos sólidos, possuem alto ponto de fusão, não conduz corrente elétrica no estado sólido. Conduz corrente elétrica no estado sólido? Não. Certo? Para a primeira pergunta? Não. E no estado líquido? No estado líquido? Sim, sim. Pois, um composto, um composto, vamos lá, um composto iônico só conduz, só conduz corrente elétrica, opa, só conduz corrente elétrica, só conduz corrente elétrica, não é isso? Derretido, ou seja, fundido, derretido, ou seja, fundido, ou em solução aquosa, ou seja, quando está misturado com água. Certo? Muito bem. Então, no estado líquido, ele sim é capaz de conduzir corrente elétrica. Certo? Então, agora o nosso próximo vídeo é sobre o segundo tipo de ligação química, que é a ligação covalente. Espero você. Forte abraço!